Boa, boa, boa minha família! Quarto round BDA está de volta e essa edição especial com um dos caras mais casca-grossas do freestyle carioca, certo mano? Organizador da Batalha do Coliseu, MC Bravo Magneto! Salve, salve família! Sua fé, satisfação está aqui no programa do homem. Boa honra! É nós, Batalha do Coliseu está na casa, satisfação, Batalha da Aldeia. Ô Guerreiro, mais uma vez, né irmão? Mais uma. Desde o início da nossa história, amizade, parceria, né cara? Você que vivenciou todos os momentos da BDA, cara, desde o início da Aldeia Records, quando você chegou lá. Cara, conta um pouco da sua trajetória, tá ligado? Como pessoa e MC, até a gente se conhecer, tá ligado mano? Até a gente chegar no ponto que você foi e pisou lá pro Interestadual. Mano, eu comecei a rimar em 2014, 2015, lá pela Zona Norte, tá ligado? Vila Isabel. Sou nascido e criado no Complexo do Olímpio. Comecei a rimar em Vila, tipo, sem pretensão. Por rimar mesmo, tá ligado? Tipo, rima de escola e comecei a botar a cara. Rodei, 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 rodei. 2017, Deus abençoou, consegui ter um ano muito bom de batalha. Consegui fazer um dos meus objetivos, que era rodar o Rio de Janeiro, ganhar as batalhas no Rio de Janeiro. Graças a Deus e ao trabalho, consegui fazer aquela batalha com o Tioce na seletiva. Perdi, mas várias portas se abriram, inclusive a da Batalha da Aldeia, tá ligado? Tipo, não esqueço, o Lucão me mandou mensagem. Aí eu tive a oportunidade de colar, né mano? Tipo, não lembro se foi o primeiro ou o segundo Interestadual, mas tipo assim... Primeiro? É mano, tipo, sempre foi muito bem recebido, tá ligado? Tipo, sempre foi muito abraçado o pessoal daqui de São Paulo. Não só organização, como plateia, como os próprios MCs sempre foram muito receptivos comigo, tá ligado? Mano, tipo, toda vez que eu vinha pra Aldeia, eu me sentia renovado e falava Mano, pô, olha isso, mano, eu tenho que estar lá com frequência, tá ligado? E graças a Deus, tipo, consegui manter as portas abertas desde então, por quatro anos já que eu colo na Batalha da Aldeia E que eu aprendi muita coisa, mano, tipo, me ajudou muito como MC e muito como pessoa, tá ligado? E principalmente como organizador, gente. Você é louco, família. O corre que esse cara faz lá no RJ, junto com a família do Coliseu, é incrível, mano. A gente fez uma visita lá no final de 2020, um desafio que a gente ganhou, né cara? Tá ligado, né parça? Mas o Daíra ganhou dele. Não, não ganhou, o Daíra não ganhou de mim. Não ganhou. Tá? Empate técnico, eu contra o Daíra, tá bom? Mas, pô, família, a gente chegou lá, pisamos no QG dos caras, complexo do Lins. E a gente se enxergou, tá ligado, mano? Foi a primeira sensação que eu tive, mano, de me projetar há dois, três anos atrás, mano. Quando você pisou lá a primeira vez na casa, que tava tudo começando, assim, as coisinhas a se ajeitar. E bem, mano, sabe, mano? Cara, é nostálgico a sensação que eu tive. E, cara, o que eu posso dizer é que o Coliseu, mano, vai explodir, tá ligado, mano? Vocês estão no caminho certo. E, cara, eu sou muito grato, mano, pela troca de energia que a gente teve, tanto com você, com o Almeidinha, tá ligado, mano? O Almeida é um moleque incrível, mano. Aprendemos muito com ele também, sem prejuízo do nós. Só tinha que voltar pra organização. Você acha que ele tem que voltar? Tem que voltar, com certeza. Pô, Almeida, volta pra organização do Coliseu, Almeidinha. Receba esse recado de coração, tá ligado? E, mano, conta pra nós, cara, porque a molecada... Como que eu posso dizer? Eles só veem hype. Eles não veem o corre até chegar lá, tá ligado, mano? Conta pra nós, mano, a sua vida, mano, mais particular, assim, o que você passa, mano? Como pai de família, como organizador, tá ligado? Como MC, velho. O bagulho, a gente sabe que você também trampa com outras paradas. Conta aí pra galera, mano, porque todo mundo vê você lá na frente do palco, mano. E fala assim, ah, mano, esse cara é foda. Mas não vê a dificuldade porque é pra ele estar ali, tá ligado? É, mano, tipo... Eu costumo separar bastante o que é o Magneto do que é o Carlos Magno, tá ligado? Porque, tipo, fora das batalhas, tipo, é outra vida, mano, tá ligado? Eu tenho três filhos, eu sou casado, eu gosto muito de criança, né? Eu tenho três filhos, eu sou casado, tá ligado? Tipo, eu tento ajudar minha mãe, agora eu sou organizador de batalha e, tipo, assim, mano, organizar uma batalha tá longe de ser você chegar num dia da semana e falar, vamos pra praça? E só isso, tá ligado, mano? Você tem planejamento, você dá vida naquilo. Então, tipo, muita coisa que as pessoas falam sobre o Magneto da Batalha do Coiseu ofende o Carlos Magno, tá ligado? Porque, tipo, é sentimento, mano, é, tipo... E acho que todos os organizadores de batalha sabem, mano, que, tipo, isso tá longe de ser o negócio mais lucrativo do mundo, tá ligado, mano? As pessoas acham que, tipo, as pessoas ficam ricas, milionárias, graças a isso, e por isso elas podem ofender e falar tudo o que pensam e não é, mano, tá ligado? É um trabalho honesto e digno, como qualquer outro, e merece o mesmo respeito, tá ligado? Se você respeita uma pessoa que trabalha no jornal, na TV, você tem que respeitar também alguém que tá fazendo algo pro seu entretenimento, tá ligado, mano? Então, tipo, meu corre é isso, hoje eu trabalho de designer, tomo conta dos meus filhos, sou casado, minha esposa trabalha, então, tipo, a gente vai sempre se equilibrando pra, tipo, pô, ela trabalha o dia inteiro, então eu tomo conta dos meus filhos o dia inteiro. Ela chegou do trabalho, aí sim eu vou trabalhar, tá ligado? E a gente vai se equilibrando, vai se ajudando pra conseguir fazer tudo isso, e principalmente, mano, minha esposa nunca virou pra mim e falou assim, você tem que arrumar um trabalho de carteira assinada. Nunca? Nunca. Que benção, irmão. Isso é parceiro de verdade. Nunca, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, foi como eu falei, a batalha não é lucrativa. Então, ela podia olhar pra mim várias vezes e falar, mano, você tem que dar tanto em casa pra ajudar, porque o tempo dela é de carteira assinada, tá ligado? Mas não, mano, sempre, tipo, pô, hoje eu tô bem, então a gente tá bem. Pô, hoje você tá bem, então a gente tá bem, tá ligado? E, tipo, eu acho que tudo isso que eu trilhei como família, que eu aprendi com a minha mãe que me criou sozinha, que eu tento passar pros meus filhos, foi o que me fez ter uma base pra organizar uma batalha, pra ter esse projeto, olhar e falar, mano, vai dar certo. Porque as pessoas que estão comigo, que se importam comigo, acreditam nisso, tá ligado? Tipo, se eles puderam colar lá no QG da Batalha do Coliseu, é em cima e minha mãe mora embaixo, tá ligado? E, tipo assim, e ter oportunidade da minha mãe ver uma batalha minha, dos meus filhos ver uma batalha minha, da minha esposa estar junto comigo, mano, tipo, é o que motiva e faz eu olhar pra mim no espelho e falar, mano, você não tem que reclamar, mano. Vai, tá ligado? Tipo, acredita, porque eles acreditam em você, tá ligado? Ver meus filhos olhando pra TV, quando eu boto a batalha na TV, e, tipo, olhar meus filhos falando, é o papai, é o bagulho que olha e fala assim, mano, é isso, tá ligado? Tipo, porque não é só por mim, tipo, é por todo esse conjunto, tá ligado? E, pô, mano, você deu um susto na gente, cara. Família, recebemos uma mensagem do nada, mano, que o Magneto quase partiu pro outro lado do pano. Sabe, velho? Foi um acúmulo de sentimentos, né, de situações, cara? Foi um... Conta pra galera, você quase infartou, velho? Eu cheguei a infartar, eu cheguei no hospital infartando. Tanto que, tipo assim, depois que eu, tipo, acordei, eu tomei um esporro da enfermeira, que ela falou assim, cardiopata e bebendo energético. Nossa. Aí eu vi pra ele e falei assim, eu nem sei o que é cardiopata. Você não sabia que você tinha problema de coração? Não, então, depois que passou, eu fiz exames e eu não tenho problema de coração. Só que a situação foi tão forte, tipo assim, como eu cheguei num estado muito grave, é, no hospital, todos eles acharam que eu tinha problema de coração, porque aquilo não é o normal de uma pessoa saudável, tá ligado? Entendi. É, e mano, tipo, foi o acúmulo, mano, de estresse, situação financeira. Foi como eu disse, tá ligado? Tipo assim, o momento que, que a batalha não se mantém, foi pandemia, tá ligado? Tipo, a gente na baixa total, é, isso influenciando em casa, tipo, algumas críticas, porque esse é o principal, as pessoas acham que as críticas não abalam, tá ligado? Que, tipo, você é um homem de ferro ali, que, tipo, por você estar na TV, na internet, ela pode te xingar, ela pode falar que, tipo, você tá milionário, você tá usando o sonho dos outros. Elas acham que elas podem falar isso, tá ligado? Só que, tipo, isso fere a pessoa. Quem tem caráter sabe que não é isso. Exato, tá ligado? Então, tipo, mano, foi um acúmulo muito forte, muito forte, muito forte. A gente, no Coriseu, pra tentar gerar conteúdo, mesmo na pandemia, a gente virava noites e noites trabalhando, mano. E, tipo assim, eu não bebo, mas, tipo, eu comecei a tomar energético, pra, tipo assim, mano, pô, a gente trabalhava, tipo, até quatro, cinco horas da manhã. Minhas filhas acordam, tipo, oito, nove da manhã. Então, eu virava e falava, mano, eu não posso, tipo, não dá pra eu ou deixar de trabalhar ou deixar de cuidar dos meus filhos. Então, mano, vamos bem energético. Vamos energético, vamos energético, vamos energético. E o corpo, tipo, pedindo descanso, pedindo descanso. A gente não parou e, tipo, infelizmente, uma força maior, quase que, tipo, falou, tipo, para. E também, isso me serviu, mano, de lição pra várias coisas, pra entender que, tipo, nós não somos uma máquina, que, tipo, precisa-se, sim, descansar. Claro. Você gosta do seu trabalho, você tem que trabalhar suave, irmão, mas tira, tipo, tira seu tempo livre também, tá ligado? Descansa, alivia sua mente e, principalmente, mano, dar valor a muita coisa, tá ligado? Porque, tipo, família, nossa, cara, você aluno dos amigos, velho, ficou tudo em choque aqui, pai. Eu lembro. Mas aí, galera, se cuidem, tá ligado, mano? Não deixem as coisas subir, subir, tá ligado? A ponto de você deixar de se cuidar. Em 2018, você lembra como que eu tava? Lembro. Sem barba, com a cabeça toda, tipo, cheia de buraco, stress ao extremo. E, cara, eu vejo fotos, velho, parecia que eu tava, mano, doentaço, tá ligado, mano? Isso leva muito, tipo, nossa energia vital ao extremo, né, mano? Porque, tipo, assim, quando a batalha tá bem, parece que tá tudo bem na nossa vida. Se, tipo, a batalha entra em crise, você começa a receber crítica injusta, mano, parece que acabou o mundo, tá ligado? É o sábado, mano. É foda essa blindagem, mas hoje a gente já percebe a mudança, mano, tanto da sua energia, mano, de você tá mais fortalecido e não ligar mais pra essas coisas. Eu aprendi também, em 2020, você tá ligado que eu levei porrada pra caralho, mano. E, ó, vem aí, papai. Vamos pras perguntas, certo, mano? Aqui, ó, novo Puxa Conversa, sem perguntas pra gente trocar ideia. São coisas mais intimistas que você fica mais, ó, da hora, refletir sobre isso. Então, escolha seu destino, fique à vontade. É igual aquele programa do Mr. M? É. Pode escolher aí uma, lê em silêncio e me passa. Deixa eu ver. essa daqui, da hora. Você já pensou em trocar de nome? Por quê? E qual seria? Mano, é criança. Quando você era criança? É, eu não sei porquê, tipo, eu não sei, Ju, eu não sei porquê, mas eu, tipo, sonhava que o meu nome fosse Rodrigo. Você queria? É, tipo, sei lá porquê, tipo, eu só falava, Rodrigo é um nome maneiro. Tanto que eu, tipo, botei na minha cabeça, o nome do meu filho vai ser Rodrigo. E foi? Não, é Arthur. Nossa! Aleatório total, É, mano, tipo, não sei, mas eu acho Rodrigo mesmo bebo. Não sei porquê. Pode crer, mano, mas esse foi um Rodrigo em outras vidas aí, né, mano? E a gente não sabe, velho. É que eu sou tão bonito quanto o Rodrigo. tá bom, né? E autoestima é tudo, velho. Parabéns. Vamos debaixo. Vai pegar debaixo? Vai. Beba. Vamos lá. Ó. Qual o livro mais marcante na vida de Magneto? Arte da Guerra. Arte da Guerra. Sun Tzu. Sun Tzu, Arte da Guerra. Foi um bagulho que eu li, tipo, mais novo e me ensinou muito, mano, porque eu acho que serve pra tudo na sua vida, tá ligado? Tipo, assim, alguns fundamentos básicos de liderança, de posicionamento e de pensamento, tá ligado? Tipo, pra quem acha que, tipo, ele trata sobre a guerra, a carnificina da guerra, é exatamente o contrário, tá ligado? É, tipo, é uma forma de você jogar e agir a vida. Eu gosto muito de tiadez, de estratégia, tá ligado? Então, tipo, esse livro pra mim amarra a beba que tem. Não consegui ler ele ainda, cara, mas todo mundo fala, cara, todo mundo fala desse livro. Arte da Guerra, hein? Anota, hein, galera, se você tiver a oportunidade, tá ligado. Eu lembro que é beba. Vamos pra mais uma. Ai, ai, ai. Pô, vai de cima. Pô, eu não entendi a pergunta. mano, mano. Ah, tá. Qual pessoa famosa é a menos confiável? Que pessoa famosa é a menos confiável? Eita, porra, isso daqui é a esposa, hein, Jim, mano? Eu não entendi. É pra falar pra pessoa que eu conheço? É, deve ser, né, cara? Tipo assim, você conhece alguma pessoa famosa que você fala assim, ó, não, mas assim, eu acho, tipo, meio deselegante a gente citar nomes aqui, né, é disso que o Brasil gosta. Mano, se você ficar à vontade pra falar, mano, uma pessoa que você assim, assim, mano, deixa eu pensar, famosa, que tipo, tem isso, né? Tem famoso, tem famosinho, tem porra nenhuma. Tem, tem vários tipos de famosos, tá ligado, mano? Tipo, eu não tenho, treta com ninguém. Porra, eu não vou falar que o cara não é confiável, mas uma vez, um mano famoso veio querer me dar uma intimada por causa de uma rima. Então, tipo assim, é, e eu acho que ele, tipo, não canta o que ele vive, mano, tipo, e foi isso que eu falei na rima, tá ligado? Nada contra, acho a música dele maneira e tal, mas não conheço como a pessoa, as pessoas dizem que ele não é o que ele vive, e é o Lennon, tá ligado? O L7, mano, tipo, uma vez ele me mandou um direct, falou, pô, não esperava isso de você, só que, tipo, é isso, mano, é uma rima e a culpa não é minha, essas pessoas. Ele era de batalha? Ele era de batalha? foi uma batalha, eu e Salvador, no Coliseu, que eu virei pro Salvador e falei, tipo, você é um playboy fingindo que é quebrada, parece o L7. aí, passou meses, mano, só que, tipo, nem foi, até porque, tipo, Salvador tava lá em casa, eu sei que o Salvador não é playboy, aí passou meses, o L7 foi e me mandou mensagem, tá ligado? Ele falou, tipo, não esperava isso de você, você tá repetindo um discurso da internet, tá ligado? Então, é a noxa. Caraca, essa ideia é novidade, Ai, 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 mano, vamos pra lá. Mas tem outros, mas tem outros famosos que são tilt também. tem vários, né, cara, né, que tipo assim, mano, a intenção do quarto round aqui, mano, não é ficar causando nada, não, é que essa pergunta realmente saiu, velho, a gente não tem muito o que fazer, né, cara? E fica à sua disposição, que ele respondeu, não, né, irmão? A gente não tem esse intuito aqui não, parça. Vamos que vamos, escolha seu destino, quarta pergunta, cite um filme que já fez você chorar, tá ligado, mano? E por quê? Mano, tipo, o filme não é nem de... Titanic, né? Não, eu nunca vi Titanic, nunca vi Titanic. Mano, foi clique, você já viu o clique? Do controle? você já viu esse filme? Já, já. Já viu até o final? Não. Ué, brincadeira, eu assisti sim, mas faz muito tempo, mano, faz muito tempo. Pô, mano, o final é muito triste, mano. Eu posso dar spoiler? Vou dar spoiler. Já é antigo o filme, pode dar spoiler. Mano, no final, tipo, ele vai adiantando, 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 tal, ele consegue sucesso na carreira, só que aí, quando ele, tipo, tá nervosão, pá, mal na empresa, o pai dele vai visitar ele pra tentar acalmar ele, tá ligado? Tipo, aí faz um bagulho que é um truque da moeda, que era o que ele fazia quando o menor era criança pra alegar ele. Aí o menor é maior escroto, falar, ah, eu sempre soube que isso daí era uma mentira. Aí o pai dele sai, pede desculpa, sai e morre. Aí, mano, eu falei, caralho, mano, que tipo, que triste esse bagulho, tá ligado? Aí, pô, eu chorei, fiquei tristão na época. Pô, eu sou o maior motivo, não parece, mas eu sou o maior motivo. Pô, tristão. Chorou mesmo, chorou mesmo. Chorei, mano, chorei. Eu, tipo, eu falo isso pra minha mina, mano, eu odeio ver filme de dama, porque, tipo, eu já tenho propensão a ficar triste com a história, eu já falo, ih, ah lá. Pô, é foda. e essa parada faz tudo sentido, minha esposa ainda, ela fala, mano, não vamos sair de casa brigado um com o outro, porque a gente nunca sabe como que a gente vai, se a gente volta pra casa ou não. É, na hora que ela falou isso pra mim, velho. Dá uma vontade de chorar essa coisa. Tá uma porra, velho. É, mano, você é louco, mano. Mas da hora, cara, eu vou assistir esse filme de novo, é da hora, ele é, é antigo. É antigo. Clique, né? Clique. Brabo. O final dele é tristão, mano. O final dele é tristão, de verdade. Eu nunca vi o Magneto chorando, cara, imagina o Magneto chorando, cara. Você já vira chorando, parça? Já. Já? É só ver o Corinthians perder. É só o Corinthians perder? Puta, mano, aí é osso, então você vai chorar todo no final de semana, velho. Eu não vi o possível. Seleção. Seleção, é possível. Vamos pra última pergunta, menino Mag. De baixo, de cima, pô. Ih, caralho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Qual a droga legal ou ilegal mais perigosa? Eita, porra. Que droga? Existe legal e ilegal, verdade, né, mano? Essa pergunta é boa. Caralho. A droga legal ou ilegal mais perigosa? É. Foca... o amor. Olha! Sacanagem, pô. Gente, gente! Que profundo! Mano! Ah, tipo assim, eu acho que, tipo, eu nunca usei, mas, pelo que eu já vi de pessoas... Nunca usou? Nunca. Nem um goró? Ah, não, já bebi, pô. Já bebi e fumei maconha, já. Mas hoje em dia, entrei pra igreja. Sacanagem, porra. Mas, não, mano, mas, tipo assim, por pessoas próximas, eu acho que é a cocaína, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, eu nunca vi, tipo, uma pessoa que é viciada em cocaína e, tipo assim, e é de boa. Tipo, é estabilizada, é tranquila, tipo, os principais exemplos que eu tenho sobre isso é negativo, tá ligado? Tipo, não tem problema em falar isso, tá ligado? É, tipo, eu cresci sem pai e um dos motivos foi esse, tá ligado? Que, tipo assim, meu pai foi embora de casa e usava, é, conheço outras pessoas que, tipo, estragaram a própria vida por causa disso, tá ligado? E, tipo assim, eu acho que é, lá no Rio, a gente tem uma expressão que, tipo, a cocaína é droga de vacilão, tá ligado? Porque, tipo, muita gente acaba entregando, tipo, a própria vida, casa, tipo, tudo que tem por causa dessa droga, tá ligado, mano? Então, tipo, acho que é a mais perigosa e a mais travesti. caralho, só menos do que o amor. Amor de Deus, gente, o Mag é um cara apaixonado, mano, de verdade, velho, esse cara é apaixonado mesmo, velho. Irmão, eu aprendi isso. eu aprendo com você a... Se tu perder a batalha, pelo menos a conchinha tá garantida. Tem que fazer a média com a patroa. Mozão, te amo, voltar pro Rio encomendar o quarto. Opa, aí sim, mano, esse cara é engraçado, velho, nós vimos um tweet do Magneto no motel, mano. Tem a história desse dia, né, mano? O Mag no motel. Tô no motel com a minha gata. Aí daqui a pouco a gente pega o tweet da mulher dele, ele no celularzinho da cadeirinha, assim, ó. Não. Mas aí, sabe a história do que aconteceu de pior nesse dia, né? Não. Ah, eu já contei por um moleque tipo, eu tava no motel com a minha mina, duas horas da manhã eu recebo uma ligação em grupo de mic, Hokage, brinquedo e mais várias pessoas. Ah, aquilo é só. Juro, mano. Eles viram que você tava no motel e foram te azucrinar. Eles viram na internet e foram te azucrinar. Não sei. Aí, aí que minha mina fala que, tipo, nunca mais celular, jamais no motel. Não o celular. aí, Mikezinho, brinquedo, Gerardo, Hokage, seus fiscal de foda. Pelo amor de Deus, mano. Empata a brisa. Vai ver, a gente tava os quatro juntos no motel também. Só pode, mano, só pode. Mas, e aí, meu mano, de verdade, guerreiro, Deus abençoe cada vez mais. Família, hoje vocês puderam conhecer um pouco mais da vida de Carlos Magno, Vugo Magneto, o Bravo dos Brabo, MC, organizador de batalha e vai aí, 2021 promete, Mag? Batalhas? Porra, promete, né, mano? Não só como organizador, tu promete como então é, tipo, MC, linha de frente. Fui vice-campeão estadual agora pro MT, deixei ele ganhar a final, tá? Meu filho, falei, vai criança, que aí, no ruim, a gente é o pai empresário dele, né? Tipo assim, ao invés de eu ficar rico nas minhas custas, fico rico nas custas dele, tá ligado? Fui vice-campeão estadual, mano, e tipo, isso me deu um gás novamente pra, tipo, olhar e falar, pô, mano, ainda dá pra eu fazer isso, tá ligado? Então, tipo, tamo aí, a gente tá com uma geração muito boa lá no Rio de Janeiro, tá ligado? Uma geração nova que eu peço, inclusive, que a internet aceite e abrace mais esse MC, tá ligado? Tipo assim, mano, é muito maneiro você apoiar, gostar do trampo do Johnny, do Orochi, do Pelé, de toda rapaziada do tanque, mas se eles não querem batalhar mais, mano, valorize quem tá batalhando, tá ligado? Valorize quem tá lá toda quarta-feira na Batalha do Coriseu e rodando todas as outras batalhas, tá ligado? Da mesma forma que a Aldeia revelou o Thiago, o Kralke, o Kant, o Salvador, lá no Rio de Janeiro tem vários menores que vocês dêem oportunidade, podem ser tão bons e tão grandes quanto esses MCs, tá ligado, mano? Então, tipo, dê oportunidade, eu falo do Rio porque, tipo, é o que eu tenho em proximidade, mas isso serve pra Bahia, pro Espírito Santo, pro DF, pra BH, pro Brasil todo, mano, tá ligado? Tipo, pega os MCs que vocês gostam muito, vocês falam assim, mano, esses caras são brabos, vê o início deles, nenhum deles começou sendo o melhor do mundo, então, mano, dá uma chance pro moleque novo que eles podem chegar no mesmo patamar, demorou? Clipem esse momento, certo? Postem nas redes sociais porque merecem uma atenção, certo? Passou a visão e vamos pra cima, se inscrevam no canal da Batalha do Coliseu, certo? Curte esse vídeo, compartilhe, comente, quem você quer que eu traga de convidado aqui no quarto round de BDA, mano? E tamo junto, até a próxima e valeu demais! Valeu! E aí